Investigadores da Polícia Civil da 2ª Delegacia de Polícia aqui na Vila Operária, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, chegaram até o Taiti, na casa do Peruquinha. Peruquinha é o apelido de Wagner Gonçalves Soares, de 25 anos de idade. E na residência, os policiais encontraram dinheiro, entorpecente, maconha e pasta base de cocaína, balança de precisão e equipamentos eletrônicos. O investigador que participou desta operação traz mais informações sobre este caso. A polícia já vinha monitorando o Wagner, o Peruquinha, e hoje conseguiu, com sucesso, cumprir o mandado. O Peruquinha, já estávamos trabalhando nesse caso há algum tempo. Chegaram para nós informações que ele seria um dos possíveis traficantes da região do Jardim Taiti, só que nós não tínhamos provas materiais contra ele. Então fizemos um relatório policial, apresentamos para a autoridade policial, que representou pela busca e apreensão do Peruquinha, na casa do Peruquinha. E logo que recebemos esse mandado de busca e apreensão, a autoridade policial, a doutora Ludmila Zorzetti Vendramel, determinou que nós fizéssemos, deslocássemos a casa do Peruquinha e cumprisse esse mandado de busca e apreensão. Há quanto tempo os investigadores vinham monitorando as ações, o dia a dia deste rapaz detido? Então, já tem algum tempo que a gente vem monitorando ele, já mais de ano, mas... E aí 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 E aí